Marama Paribe 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, oh, aum, oh, ia Eu quero um bora de bem Seja bem a lupa Seja bem a lupa Que é ela? Seja bem a lupa Seja bem a lupa Que é ela? I'm trying to see my face Melody has changed But the song is still the same We're still searching for the missing code Brothers, mothers, brothers, sisters Come together Let's take the train to the band There's no time to lose There's no time to lose All on board the train Seja bem a lupa 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 Bella Seja bem a lupa Seja bem a lupa Bella Seja bem a lupa Seja bem a lupa Bella Seja bem a lupa 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 O que é isso?